Bom dia, fala galera do canal Operação Negócio, como é que vocês estão, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Então pessoal, o vídeo de hoje vai falar sobre o método centro de gravidade. Diniz, o que é isso? Pessoal, quando você vai instalar uma planta, uma central de distribuição, você tem que ver qual é a proximidade do mercado consumidor, qual é a proximidade das suas lojas, qual é a proximidade dos seus clientes. Várias empresas pecam muito nisso, pecam demais. O cara implementa uma central de distribuição, depois ele vai sentir lá na frente o rombo nos custos de transporte. Acontece muito, não acontece só com pequenas empresas, acontece com grandes, médias empresas, multinacionais. É incrível como as empresas vão negligenciando isso, que é uma fórmula muito simples, cartesiana, que dá para você saber o local exato aonde você vai implementar a sua central de distribuição. Você vai fazer a coordenada de Y, a coordenada de X e acabou. Você vai saber o local exato. Porém, o método do centro de gravidade, ele vai definir uma localidade que tem o menor custo de transporte. É muito importante isso. Quantas análises qualitativas, ele não vai operar em cima. Ele vai te dar uma localidade certa, uma localidade correta para você implementar a sua central de distribuição. Tem empresas quebrando por causa disso, pelo incrível que pareça. Já falei para vocês, a logística, ela é uma atividade principal. A supply chain é uma atividade principal. Se você não tomar cuidado, você leva a empresa para o buraco. Trata-se de uma técnica simples, mas pode escolher um norte para você que quer instalar uma planta única. É muito importante você fazer o método do centro de gravidade, porque você vai reduzir o teu custo de transporte. Hoje, os principais problemas das organizações estão justamente no last mile. Você tem que ter muito cuidado quando você vai implementar isso. Várias empresas erraram isso e levaram as suas operações para o buraco. Quer entender e aprender o método do centro de gravidade? Você está no local certo. Canal Operação Negócio. Informações cirúrgicas relevantes que vão ajudar você a dar lucratividade, de rentabilizar, fazer uma estratégia para o seu negócio. Fica comigo até o final. Tenho certeza que você vai entender e vai aprender como fazer o método do centro de gravidade. Compartilhe os vídeos do canal Operação Negócio. Se inscreva no canal Operação Negócio. Participe dos seus comentários, dúvidas e sugestões. Quer entender? Então agora, vocês podem vir comigo! Fala, galera do canal Operação Negócio. Sem mais delongas. Vamos aprender o método do centro de gravidade. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Pessoal, compartilhe os vídeos do canal Operação Negócio. Bombando no YouTube do Brasil. Chegamos em 78 países. Fenomenal. Muito legal isso. Então vamos lá, pessoal. É uma formulazinha muito fácil. Você vai ter que fazer as coordenadas, né? Eixo de Y, eixo de X. Lembra lá do Cartesiana, quinta, sexta série, lembra? É, viu? Você não estuda nada à toa. Você vai utilizar ele aqui agora. É muito simples, tá? Você vai jogar as quantidades dentro da fórmula e vai te dar a correlação, né? Que você vai fazer com o eixo de X e com o eixo de Y. Vai te dar o local exato, né? Dentro da coordenada, aonde você vai ter que implementar a sua planta única, central de distribuição que seja. Esses segmentos mais complexos, indústrias de medicamentos, cosméticos, essa galera aí, eles sempre fazem isso. Não adianta. O cara vem, ele vai fazer o centro de gravidade. Inclusive, a Natura, recentemente, inaugurou centrais, distribuições, hubs, tudo fazendo o metro centro de gravidade. Funciona dessa maneira. Eu até postei dois vídeos da Natura aqui no canal. Então, vamos lá. Formulazinha é muito fácil, pessoal. Olha só. Então, vamos lá, pessoal. É muito simples. É só pegar aí o eixo de Y e o eixo de X, né? E a soma do volume da quantidade vezes o custo de transporte vezes a distância. Diniz, tem mais de três lojas. Diniz, tem mais de dez lojas. Você vai ter que fazer a conta separada e fazer a soma. Não esqueça disso. Ah, para levar para uma loja, é dez quilômetros. Para levar para a segunda loja, é vinte quilômetros. Você vai ter que separar, fazer a conta separada e somar. Você vai ter que somar. Está vendo aí? Está vendo aí a fórmula aí? Está vendo? Esse símbolozinho é a soma. É a soma das multiplicações, né? Embaixo é a mesma coisa. Quantidade vezes custo. Botou isso no papel, acabou. Acabou. Vai te dar a quilometragem exata de uma coordenada. Depois você vai fazer a mesma coisa lá no eixo de X. Não tem errada. O que você vai fazer aí? Traz essa quantidade a valor unitário, tá? A valor unitário. Você pega aí todo o teu valor unitário de custo para você fazer a quantidade do volume. Não esqueça disso. A mesma coisa. Fez a coordenazinha, acabou, pessoal. Botou lá no plano cartesiano, vai bater certinho. Diniz, é Brasil. Eu tenho uma operação, eu quero implementar o CD no Brasil. Mesma coisa. Lembra da escala? Fazer uma escalazinha lá na quinta série. Fazer uma escalazinha no mapa. Acabou. Vai bater certinho. Então, pessoal, é um método muito simples. Diniz, é só isso? É só isso, pessoal. É só isso. Mas pelo incrível que pareça, esse método simples tem várias empresas negligenciando isso. E não tem um especialista de logística para orientar. E aí começa aquela barata voa. Ah, eu encontrei uma central de distribuição baratinha. Um hub muito barato. Barato para quem? Barato para quem? Qual é a localização? Você está pegando... Eu já postei para vocês aqui os gargalos no Leste Milo. Vai lá. Vê esses videozinhos. Quanto de custo todos os dias, 10, 20 anos, os carros parados, frigorificados, gastando combustível parado no trânsito. Por quê? Porque a central de distribuição, porque o hub está no local errado. Você tem que pegar o contra-fluxo. Ah, encontrei baratinho. Baratinho porque ninguém quer alugar. porque você tem que fazer com o método de centro de gravidade. Se você não fizer isso, analisar o trânsito, analisar toda a estratégia de escoamento, de distribuição, já era. Vai tomar. Vai tomar. É custo na veia de transporte. Aí começa a trabalhar igual um louco. E na hora de pagar as contas, ah, Diniz, não tem mais dinheiro, não tem como pagar a conta, a minha logística... Não é. Não é. É falta de estratégia. Então, galera, espero que tenha ajudado vocês. É muito simples. Bota isso no papel. Formulazinha. Precisa nem encher. Na minha época, a gente tinha que fazer conta. Agora não. Tô botando aí que ser uma formulazinha. Ah, vai embora. Jogou. Já vai te dar a localização certa. Fica com Deus. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do canal Operação Negócio. Compartilhe os vídeos do canal Operação Negócio. Tenho certeza que isso aí vai ajudar muita gente. Um abraço, pessoal. Fui! Tchau. 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 Tchau.